Puta que pariu, tem barra aqui Tô fudido Vai virar, ó Tô fudido Só vinte quilômetros, só Só vinte Ei, Diego E aí Tem que largar aqui Essas pedras aqui, pra derrubar o cara Com esse pneuzinho que tem na Intruder É dois palitos Pra cair As motos de trilha Não, o cara passa aqui a cem por hora Não cai, agora nós Vai pra cair É dois palitos Área rural, pessoal Aqui de Mandaguari Vamos lá buscar os limão Vai dar uns vinte quilômetros A galinha, a galinha Fazer um frito, fazer um frito com a galinha Tá chato, hein Acho que agora vai acabar as pedreiras Galera, vai lá perto do rio Essa estrada aqui liga Mandaguari As torga Próximo ao rio Pirapô, né Vai Uma semana, pessoal, de chuva Hoje que deu esse sol bonito E não tem nenhum barro na estrada Poeira só Como é que pode, né Deve ter chovido aqui uns cem milímetros Cada pedra grande aqui está louco O cara cai Longe, pessoal É longe, é longe É longe Deve ter chovido aqui, né Vai Vamos lá. Olha que baixada bonita aí pessoal. Na câmera não sei se dá pra vocês verem, mas é uma ribanceira aqui, ó. Estou no raquinho lá embaixo. Estou no raquinho. 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 A terra aqui parece que é uma região de banhado Isso é doido, hein? Isso é doido Pessoal, mete o dedo no like aí, pessoal Ajuda nós aí a crescer no YouTube Direto pro vlog aí pra nós Motovlog e tudo por Nesse canal aqui Simbora, galera! Desligar o motor, né, pessoal? Desligar o motor aqui pra nós não embala Agora não, hein? Opa! A última vez que eu vim aqui tinha tanto buraco Agora tá boa a estrada Rolézinho de intruder Só que a gente consegue ir longe, né? Dessa descida Oba! Vai entrar as primeiras direitas aqui, pessoal Agora Tamo quase perto do pé de limão Tomara que não tem barra aí pra baixo Ando aí Trava a roda da moto Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Olha ele lá Tira a pó lá? Não, vem Vamos Descer aí, pessoal, andando Olha o limão aqui, pessoal Na raivinha aqui, ó Esse é o limão da raivinha Acho que aqui pra frente tem mais Vai levar lá no aberto do rio, não é? Tomar cuidado aqui, pessoal Porque aqui eu caí dois tombos esse dia Tava um barro Eu entrei no meio da plantação ali E a roda da moto travou Acabei caindo E hoje tem que tomar cuidado, né? Tô com a câmera no capacete Se cai, quebra Aí o prejuízo é alto Devagarzinho pra não cair E aí Puta que pariu Tem barra aqui Tô fudido Ai Agora aqui dá pra não cair Medo de cair é maior Aqui trava a roda Ai barra aqui Puta que pariu Pra cair Tô tão traumatizado pessoal Da última vez que eu vi que eu caí dois tombos Caiu um tombo, levantei Andei dez segundos Caiu de novo Olha o tanto de limão aqui galera Olha o tanto Tudo maduro É a região de brejo aqui Aqui Com o vento essa estrada vai né, meu Deus, essa estrada vai. Rio Pirapó passa aqui embaixo, dá até pra pescar, trazer a varinha, vai tá cheio, eu acho. Limão é de monte. Partiu galera. Desse região aqui pessoal, eu vim até ali atrás só, pra cá é a primeira vez e vamos tá conhecendo né, desbravando aí a moto estragar no final de mundo desse, o cara tá na cachoeira, o cara tá fudido. E aí rapaziada. Onde que isso vai dar hein, tem uns tubos ali, cacete. Não vai sair na estradinha que nem veio. Não vai sair na estradinha, tem uns tubos ali, cacete. Partimos galera, vamos entrar meio do mato aqui né, doida. Cheguem. Rio Pirapó. Galera né, já chegou aqui no lugar que a gente queria pegar o limão aqui né. As motos tá tudo aqui encostado, os caras tá pegando em mão. É isso aí galera, esse foi o vídeo de hoje aí, espero que vocês tenham gostado. E a gente tá aqui no meio do nada aqui né, mato pra todo lado. E a nossa intrudinha vem acompanhando aí as motos de trilha. Né Luca? Que saça, não quer? Que saça aqui. E o Dieguinho tá lá embaixo, se dá pra vocês verem. Tá meio longe. É isso aí galera, já deixa o seu like aí né, no vídeo. E espero vocês aí no próximo vídeo nosso aí galera. Tchau, tchau galera.